Boa noite, sabe? Infelizmente hoje não vai ter piada porque tô vendo a live na TV da sala Minha mãe te achou um gato, pode por favor mandar um beijo na bunda pra solteiríssima, gatíssima, digníssima e celestíssima É uma Maria Pi? É uma Sacanagem, né? Tem que ser o Alan, né, cara? Tem que ser o Alan, né, cara? Se não é ele, é ele de novo, né, cara? Dá time out aí, alguma de mim aí, mano? Bom, Deus de canção Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui reidoscoins.com.br E aí Tchau Tchau Tchau